Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armit. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Vamos falar sobre o astral da semana que começa, como que vai ser essa semana do ponto de vista do movimento dos astros. Nós temos aspectos importantes e até aspectos positivos nessa semana, o que é bom. Nesse momento em que a gente está vivendo bastante complicado, a Covid-19 com os números lá em cima, toda essa catástrofe que o nosso país está vivendo e que não precisava ser assim, a gente sabe perfeitamente que isso é fruto de decisões equivocadas ou de não decisões, de omissões muitas vezes. E nós estamos vivendo esse caos todo, esse caos que vai se espraiar para o campo da economia, como já é esperado, e os astros também fazem isso. Mas, além disso, também cada um de nós está vivendo seus dramas aí pessoais, porque os astros estão mexendo com pontos bastante importantes e, dependendo de como eles caem no seu mapa astrológico, eles estão mexendo com questões bem complicadinhas. Então, está puxado, né, gente? Está puxado, está difícil. Para qualquer um, por mais estrutura que você esteja, por mais busca de equilíbrio você faça, mas a situação realmente está puxada. Semana a semana, nós estamos carregando um caminhão de pedra nas costas, então está muito difícil. E qualquer aspecto positivo que surja, a gente já vê como uma flor de lótus ali surgindo no lodassal, né? Então, é importante a gente analisar, mas óbvio que também tem esses aspectos tensos, porque conforme a Lua vai passando pelos signos, ela vai fazendo os seus aspectos e vai ativando esses grandes aspectos que já estão armados aí há algum tempo. Bom, hoje especificamente, no período de domingo, né, nós temos a oposição da Lua com o Quíron. E Quíron, sempre que a Lua faz esses aspectos mais tensos com o Quíron, ela traz aí, como já aconteceu outras vezes que eu falei sobre isso, essa questão do macho ressentido aí, né? Então, esse problema do masculino tóxico, do masculino mal ajambrado, do masculino mal resolvido com as suas questões, primeiramente em relação à figura do feminino, né? Porque tem problemas com a mãe e não consegue entender isso, que acaba projetando em cima das mulheres. Então, sempre tem episódios de agressão, de violência, de machismo. Então, nós entramos nessa questão aí. Então, esse domingo pode ser que nós tenhamos algum evento relacionado a isso. Agora, na segunda-feira, amanhã, nós teremos um aspecto muito bom, que é o aspecto, inclusive, que eu trabalho no vídeo, que eu imediatamente coloquei anterior a esse, que é do trígono que o Júpiter faz com o Nodo Norte, né? E aí, a Lua, o que vai acontecer? Ela vai se colocar no signo de Libra, né? Porque ela passa nesse signo, ela vai fazer trígono com o próprio Júpiter e trígono com o próprio Nodo Norte. Então, forma aquele triângulo no céu. Esse triângulo é muito favorável, ele abre uma perspectiva para o futuro, ele traz o futuro. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre esse aspecto, vá lá no vídeo imediatamente anterior, é esse sobre o Júpiter em trígono com o Nodo Norte, né? O futuro se apresenta, é esse o título do vídeo. E lá eu explico como funciona essa dinâmica, que inclusive traz aí um evento que aconteceu no passado, que foi muito positivo, envolvendo carros elétricos, energias alternativas. Então, algo a partir dessa semana, né? Como eu sempre falo, não é no dia exato em que acontece um evento, mas esse trígono abre um campo de vislumbre, que pode até ser que seja apresentado alguma coisa amanhã, mas nas próximas semanas, essa energia vai reverberar no sentido positivo de apontar uma solução para o futuro, apontar alternativas. Porque a gente está muito imerso nos problemas, na crise, e a gente não está conseguindo enxergar uma saída, né? E, de repente, essa saída pode se apresentar bastante, inclusive, inovadora, porque já que Júpiter está em aquário, o aquário é um signo de inovação, e Júpiter também é um planeta que faz com que a gente vá buscar sempre coisas que estão além do nosso universo conhecido. Então, é muito importante ficar de olho no que vai ser noticiado aí nessa semana, especificamente, na ciência, na tecnologia, porque nós podemos ter aí alguma novidade que ajude, inclusive também na questão do próprio combate à pandemia e da preparação para possíveis novas pandemias ou possíveis ressurgências aí do vírus em variantes mais complicadas, como a gente já está vivendo isso de uma certa forma, né? Se não me engano, já identificaram aí seis novas variantes desse vírus. Então, é importante a gente ter essa abertura positiva agora na segunda-feira, e se você tiver um tempinho nessa segunda-feira, principalmente no final da tarde, por volta das 18 horas, quando a Lua estiver realmente ali muito próximo desse grau de Libra, fazendo esse triângulo, se você puder aí fazer um alinhamento com essas energias, sempre é bom fazer isso, né? Mas sempre lembrando que só isso não basta, né? A gente também tem que transformar isso em algum tipo de ação no mundo, seja uma palavra que você coloque, seja uma orientação, seja uma correção que você faça para uma pessoa, você já está atuando. Às vezes as pessoas esperam grandes atuações, ah, eu tenho que fazer uma revolução. Não, você não tem que pegar uma bandeira e sair na rua fazendo revolução nenhuma, né? Mas, assim, as pequenas revoluções do dia a dia é chamar aquela pessoa que está equivocada e corrigir o pensamento dela, mostrar uma outra linha, pegar a criançada, a juventude, e mostrar para eles o caminho correto, né? Da valorização da vida, da valorização do meio ambiente, da valorização dos direitos humanos, porque essas coisas, elas não têm a ver com ideologia política, elas têm a ver com caráter de princípio. Então, todo mundo que é da linha espiritual, ela tem por obrigação ser a favor dos direitos humanos, ser a favor do meio ambiente, ser a favor da vida, da liberdade das pessoas, né? Ser a favor da verdade, né? Então, assim, essas questões todas são princípios do espírito, elas não fazem parte de partidos políticos. E quando a gente defende esses princípios, nós não estamos defendendo partidos políticos nem ideologia, nós estamos defendendo caráter. E aqueles que são contra isso, já mostram imediatamente que são pessoas que não têm caráter, e que, portanto, estão aí precisando de um tipo de luz na sua vida. E, geralmente, essas pessoas são as que mais vão sofrer traumatismos lá na frente quando o gargalo se apertar ainda mais, porque esse gargalo, gente, ele vai apertar ainda mais. Então, vamos aproveitar essas energias positivas da segunda-feira para nos nutrirmos, é como se fosse um vitaminado que a gente vai tomar, porque vem coisa aí e a gente vai ter que acelerar o passo do nosso processo de iluminação, porque, realmente, o gargalo vai apertar. E junho, vocês coloquem na agenda de vocês, junho será um mês muito, mas muito complicado para nós brasileiros e para o mundo também, tá? Na terça-feira, o que vai acontecer? Na terça-feira, a Lua já vai estar no símbolo de escorpião. E ela vai ficar no símbolo de escorpião na terça, na quarta e na quinta. Escorpião é complicado. Escorpião, a gente sabe, o pessoal do que é do símbolo fica bravo, mas, assim, ele é uma energia profunda. Então, você vai ter o pessoal do escorpião que é profundamente analítico, profundo, ele tem essa coisa, mas você tem o pessoal do escorpião que gosta de dar tiro no pé. Que é, mais ou menos, a imagem do escorpião picando a própria cabeça. Então, tem que prestar atenção nessas nossas pulsões, muitas vezes, autodestrutivas. E vale lembrar que não é só uma questão da pessoa que é de escorpião. Porque nós todos temos escorpião no mapa. Vira e mexe, vem pessoas aqui falando Ah, eu não tenho tal signo no meu mapa. Tá, sim, ele pode não estar regendo uma casa, mas ele está lá. Não tem como você ter nascido num horóscopo com 11 signos. Os 12 estão lá. Então, todo mundo tem escorpião em algum lugar. Então, é naquele lugar que você tende, muitas vezes, a dar tiro no pé. A ter suas pulsões autodestrutivas. É que a pessoa que é de escorpião, ela tem o sol ali, então, ela tem uma energia maior posta. É como se ela pusesse mais fichas nesse número da roleta astrológica. Então, a lua passando, e a lua tem a ver com o emocional, tem a ver com a população, tem a ver com as pessoas. Em escorpião, isso tem a ver muito com mortes. Então, a morte por acidente, assassinato, tragédias das mais diversas e, evidentemente, a mortalidade pela Covid-19. Então, a hora que ela passa ali, ela vai fazer oposição com o Urano. Ela faz uma oposição com o Urano e quadratura com o Saturno. Então, ela ativa essa quadratura Saturno-Urano, que fala de ruptura de estrutura. Então, a terça-feira, ela já tem essa pegada, de terça para quarta-feira, você tem essa pegada da energia de ruptura de estrutura. Aí entra a questão, novamente, de terremotos e questões climáticas, de problemas institucionais nos países. Então, você tem países que estão vivendo golpes de Estado, você tem países que estão sob ameaça de golpes de Estado, você tem briga entre instituições de poder. Então, tudo isso mexe com o mundo político, o mundo do poder, mexe com o mundo da economia, das corporações. E mexe também com a questão geofísica e climática do planeta. Então, a terça, quarta-feira, a gente vai ter essas energias. Quarta-feira, a Lua ainda continua no signo de escorpião e aí ela vai fazer oposição com a Lilith. Faz oposição com a Lilith e, portanto, aí nós temos a questão dos excluídos. A Lilith sempre vai representar aqueles que foram marginalizados, foram discriminados, foram negligenciados. Então, aí você tem um monte, principalmente no nosso país, que é o país da exclusão. A gente vai ter exclusão em todos os segmentos possíveis que a gente possa imaginar. Então, você vai ter isso no campo religioso, no campo social, no campo cultural, no campo político, no campo de gênero. Ou seja, tudo isso pode borbulhar aí nessa quarta-feira por conta da Lua em escorpião. Então, por exemplo, o assassinato de LGBT é uma coisa que pode acontecer. Então, é algo assim bem complicado da gente estar olhando, que traz um pouco esse ódio e a intolerância de alguns para com os excluídos. E também, do outro lado, aqueles que são excluídos, são mobilizados a agir, a fazer algum tipo de autodefesa. E aí você pode gerar eventos que estão realmente complicados nesse sentido. Aí o que acontece? Quando entramos na quinta-feira, a Lua vai fazer oposição com Marte. E Marte que esteve ali próximo da conjunção com Algol. Então, ele ainda está fresquinho, ainda envolvido nos perfumes da estrela Algol. Ele esteve com ela ali no seu conluio nesses dias e ele está ainda repleto dessa energia. E a Lua, ao pegar e fazer essa oposição com Marte, ela pode ativar novamente a questão toda. Então, tudo que nós vemos essa semana, em termos de mortandade, em termos de posturas, às vezes arriscadas, que representam a estrela. E sempre a possibilidade de perda da cabeça, porque ela representa a cabeça da medusa. Tem um vídeo em que eu falo sobre Marte e Algol, você também pode procurar aí na playlist. Lá eu explico se você não assistiu esse vídeo. Então, Algol é a perda da cabeça. Então, você pode ter realmente perda de cabeça de pessoas, não no sentido de decapitação, já que o Estado Islâmico me parece que já está debelado, mas assim, a perda da cabeça mesmo é figurativo. Pessoa que perde posição, pessoa que é deposta do poder, enfim, sempre você tem essa questão toda aí. Quando chegarmos na sexta-feira, já de quinta para sexta, a Lua já passa para o Sagitário, né? E aí ela vai entrar numa energia um pouquinho mais tranquila, porque Sagitário é uma energia de expansão, é uma energia que busca sempre novas soluções, que busca soluções que não estão aqui, que você precisa fazer uma busca, uma jornada em busca dessas questões todas, né? Então, ela vai, essa Lua vai ali nessa passagem, pelo signo de Sagitário, ela vai pegar os nodos, ela vai tocar os nodos e fazer uma quadratura com o Sol, né? Então, você vai ter ali um posicionamento bastante no sentido de um desafio que acontece na sexta-feira para se ir além, né? É como se a gente estivesse numa trincheira, numa guerra, e faz muito tempo que a gente não consegue levar essa trincheira mais adiante, avançar no campo inimigo. Então, o desafio que vem nesse sentido é para a gente avançar, fazer um avanço nessas guerras, tanto as guerras coletivas que nós estamos vivendo, quanto as nossas guerras individuais, principalmente no campo individual. Se você sente que você está entrincheirado, que você está já numa guerra faz algum tempo, e você não consegue avançar a posição nisso daí, nessa sexta-feira você vai ser desafiado a fazer esse tipo de coisa, né? E no campo da política, tudo, a gente também vai ver essas questões acontecendo, tá? E aí, finalmente, no sábado, a Lua entra em Capricórnio. Então, Capricórnio não é um signo bom para a Lua. A Lua fica com as suas energias mais truncadas nesse período aí, tá? E, evidentemente, ela ativa as energias capricornianas que têm a ver com poder, com governo, têm a ver com essas questões e também com as estruturas geofísicas da Terra. Então, ela vai mexer com esse lado aí, né? E pode ser que a gente tenha também um sentido mais melancólico, assim, em termos individuais. Às vezes, a Lua, em Capricórnio, ela traz uma certa melancolia coletiva por alguma situação, né? Algum luto, alguma questão que venha a acontecer por conta dessa energia toda, né? Então, assim, esse é o apanhado da semana. É uma semana que tem aí, como eu falei, alguns aspectos bastante positivos e outros aspectos, assim, que ainda são ativações das tensões que nós estamos vivendo já há algum tempo e a Lua simplesmente vai fazendo a sua ronda e mexendo com essas questões todas aí, tá? Bom, outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é que, hoje, eu estarei lá às 4 horas, horário aqui do Brasil, né? Horário de Brasília, 4 horas da tarde, eu vou estar no canal Onda de Luz da Ana Lotus, né? A gente vai estar lá conversando sobre astrologia e constelação familiar. Então, vai ser um papo super legal. Vai trocar figurinhas sobre esse tema. Então, para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas ou que querem acompanhar esse tipo de assunto, vão lá às 16 horas no canal Onda de Luz da Ana Lotus para ver esse bate-papo sobre a questão da astrologia e constelação familiar. Outro recado aqui de fim de missa é o seguinte, amanhã, dia 1º, né? Como eu já deixei mais ou menos acertado, é o dia que eu abro a agenda aí para 30 dias, né? Então, eu vou abrir a agenda para 30 dias. A partir das 6 horas da manhã, eu vou fazer isso, porque a hora que eu levanto, entro lá na agenda, abro, porque a partir das 7 eu estou em sala de aula, eu fico incomunicável, né? Então, assim, fica mais fácil, eu tenho esse sistema de agendamento, porque você vai lá, agenda, coloca lá o seu horário, aquele que tiver interesse em fazer uma consulta comigo, busca lá o horário que vai estar vago. Mas, por favor, a hora que vocês forem preencher lá, coloquem todos os seus dados, coloquem o seu telefone certinho, celular, porque eu vou ter que entrar em contato com você depois por WhatsApp, e coloquem o DDD, pessoal, põem lá o telefone, aí eu fico sabendo onde que é o telefone da pessoa, né? Porque tem um monte de DDDs aqui no nosso país, né? Então, e a pessoa que é internacional também colocar certinho, porque é o modo como eu vou entrar em contato para depois a gente confirmar a consulta e tudo mais. Então, a partir da manhã, 6 horas da manhã, que é o horário do Brasil, eu vou abrir a nossa agenda aí para mais 30 dias. Gostaria de ter mais horários para atender vocês, né? Mas, infelizmente, eu tenho uma vida bastante corrida, tribulada. A volta para esse sistema de aula híbrido aí está complicado, a gente está trabalhando triplicado para fazer todo esse processo de aula, né? Então, está muito estressante. Vocês estão falando que eu estou com o semblante cansado, realmente estou bastante cansado, porque está muito puxado. e, enfim, eu gostaria de ter mais tempo. Uma hora a gente consegue, né? Abrir mais tempo é para atender todo mundo. Mas, enquanto isso, a gente vai de 30 dias, a gente vai atendendo as pessoas e, aos poucos, vai contentando aí o pessoal que quer fazer a consulta astrológica, certo? Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, tá? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, certo? As informações sobre consulta astrológica estão aqui no link na descrição do canal. Lá na descrição estão as informações da consulta astrológica, ok? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.